Música A montadora de veículos Audi com sede em São José dos Pinhais fez a doação de um milhão de reais para a Secretaria de Saúde do Paraná. O repasse é contrapartida de um acordo de incentivos fiscais com o governo do estado. O recurso será usado para a compra de monitores de respiradores para tratamento de pacientes de Covid-19. São 50 unidades de respiradores e a gente tem os outros equipamentos, os monitores multiparamétricos, os aspiradores, os cardioversores para contar um leito de UTI para que esse leito de UTI seja considerado completo e habilitado para poder atender os pacientes. A empresa destinou ainda 260 mil reais para o projeto Simular e Aprender do Hospital Pequeno Príncipe, voltado para o treinamento de profissionais da instituição. A empresa também fez a doação de um veículo para a Universidade Estadual de Maringá. O carro será usado exclusivamente para pesquisas dos cursos de engenharia. Ela fez a doação para ser utilizada entre os alunos de engenharia das universidades e foi escolhida a Universidade Estadual de Maringá em um primeiro momento para que esse veículo seja usado para pesquisa junto aos cursos de engenharia. No caso, engenharia mecânica, por exemplo. E nós temos a agradecer porque isso vai contribuir muito com a formação desses alunos. Nós, como uma empresa internacional, estamos valorizando muito o lugar em que estamos atuando. E o Paraná, praticamente, é a pátria da Audi no Brasil, além de São Paulo, mas nós começamos aqui a operar em 97, muito tempo atrás. E eu fiz parte desse time que montou a fábrica aqui em Curitiba. Então, a gente sente realmente a nossa obrigação de estar no lugar de ser um parceiro do Paraná, também em tempos um pouco mais complicados ou até muito difíceis. Hoje, firmamos um acordo aqui, também uma doação da empresa que chega a um milhão de reais de equipamentos para a área da saúde, vai atender vários hospitais. Um deles é o Pequeno Príncipe. E também uma parceria com a nossa Universidade de Maringá, a UEM, onde está sendo doado um veículo para que os estudantes da área possam fazer todo um aprendizado em cima das tecnologias dessa empresa internacional. e automaticamente preparar uma mão de obra para o futuro, já que o Paraná é o segundo estado com o maior número de empresas na área automotiva. Nós temos fábricas de trator aqui no estado, fábricas de caminhões, fábricas de carro. Isso acaba dando oportunidade para esses estudantes, no futuro, assim, que saírem da universidade e poderem arrumar emprego nessa área. Música Música Música